Bom dia, pessoal! O dia amanheceu nublado por aqui e a gente vai começar os trabalhos. Choveu bastante à noite, mas agora deu uma estiada, a gente vai aproveitar pra lixar o nosso banquinho, gente, que vocês viram aí no último vídeo, que a gente achou esse banquinho numa caçamba e a gente vai restaurar ele. Já comecei a lixar aqui, tinha uma mancha bem feia aqui na frente, eu até esqueci de mostrar pra vocês, mas dá pra ver aqui mais ou menos, ó, já saiu mais ou menos, mas lá tem umas manchas, ó, tirar tudo, deixar ele bem na madeira, é uma madeira de demolição, gente, esse banquinho é muito pesado, vocês não têm noção, é bem pesado. Ele tá com rachado aqui, também a gente vai restaurar, e olha como ele é lindo aqui na frente, gente, tem um detalhe aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, que eu acho que eu não mostrei num vídeo anterior, ó. Ele tem uns detalhes, muito bonito. E aqui desse lado, tá bom, é só lixar mesmo. Umas manchas de mofo, assim, mas a gente vai tirar tudo na lixa, vai ficar muito legal. Aqui por baixo ele tá bom também, depois eu vou virar ele e eu mostro pra vocês, mas vai ficar muito lindinho, gente. Ainda não sei se ele vai ficar aqui na nossa área aqui, ó, pra gente deixar ele aqui também, ó, ou a gente vai colocar ele lá pra dentro. Pretendo não pintar, tá? Pretendo lixar ele e inserar ele, deixar ele o mais natural possível, pra ficar bem com carinha de rústico mesmo, do jeito que eu gosto. Tchau. 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 Foi só o tempo de terminar de lixar e começou a chuvinha aqui no rio. A gente trouxe ele pra cá, que a gente vai restaurar a parte que tá rachada ali, ó. Tão vendo aqui? Esse lado, esse lado não. Já mostro mais de perto pra vocês. Mas ele vai ficar com aspecto mais rústico, gente. Não vai ficar assim perfeito, porque não é uma madeira nova, né? É uma madeira de demolição. Dá pra ver pelas marcas aqui, ó. Tá vendo? Que é uma madeira de demolição. E eu acho que vai ficar bem bonito a gente só passar a cera de carnaúba. Não vou pintar pra não tirar esse aspecto envelhecido, rústico, dessa madeira, que é o que traz a beleza pra esse banquinho. E esses detalhes maravilhosos também, que eu amo esses detalhezinhos assim, ó. Essa voltinha que fizeram na madeira ali, ó, dão todo um charme. E, gente, eu acredito que essa madeira é uma peroba. Eu entendo um pouco, pouca coisa de madeira. Mas, pela coloração, parece uma peroba. Tá vendo? Que madeira de peroba. Eu achei lindo. Gente, olha aqui essa imagem, que coisa mais linda, né? Desse banquinho. Vai ficar muito top. Só inserando ele e deixando essas marcas mesmo do tempo na madeira, que é o que traz a beleza pra essa peça. A rachadura tá aqui, ó. A gente vai tratar ela. Ainda vamos lixar mais um pouquinho aqui os pezinhos, gente. Que a gente tá sem lixa. A gente usou o que a gente tinha aqui, mas já tava meio usada. Então, a gente precisa comprar uma lixa nova pra terminar os detalhes ali. Fica melhor, né? E pra quem se interessar, vou deixar o modelo aqui da nossa lixadeira. A gente já tem ela um tempo. Ela dá uma marca lá da Leroy Merlin. Ela é muito boa. E ela tem aquele suporte pra pó, sabe? Que coleta o pó. Então, ela não faz tanta sujeira, não. Faz um pouco, sempre faz, né, gente? Lixar sempre faz. Mas não faz aquela sujeirada toda. E ela é boa, muito boa mesmo. Bem fácil de usar. Deixa eu mostrar aqui a lateral também, ó. Os detalhes aqui da lateral. Como que ficou. Ainda falta lixar mais um pouquinho aqui, assim, ó. Nessas partes aqui. Mas ele tá lindo, gente. Já tô apaixonada do jeitinho que ele tá aqui. Eu já tô apaixonada. Já estamos no outro. Outro dia chegou a nossa cera de carnaúba, gente. A gente comprou no Mercado Livre. Vou deixar o link da onde a gente comprou na descrição do vídeo. E o valor, tá bom? Eu não lembro, mas depois eu deixo aqui na tela ou deixo na descrição. Essa aqui é a autobrilha especial para madeiras com carnaúba, tá bom? E, gente, teve escritas aí que falam assim, passa verniz incolor para proteger melhor se for ficar na área externa. Mas a cera de carnaúba, gente, ela protege super também os móveis de área externa, tá? Porque ela é hidrorrepelente. Então, ela bate a água ali, ela não vai penetrar na madeira. É claro que tem que ficar repassando, né? Porque com o sol vai ressecando, né? Então, uma vez por semana a gente passa a cera e tá tudo certo, tá bom? Quando tiver sol, né? Hoje tá a maior chuva aqui no Rio. A gente vai ter que fazer, passar a cera aqui dentro do apartamento mesmo. Vou ter que fazer o trabalho aqui. E, gente, ela vem assim, ó, parece uma... Aquelas gorduras de porco, né? Lembra um pouco. E eu vou passar aqui, olha só, no sentido da madeira mesmo, só para revitalizar. E eu vou ter que passar aqui dentro de casa, gente. Aí eu vim aqui para esse cantinho aqui. Infelizmente, a chuva não dá uma trégua aqui no Rio. Infelizmente, a chuva não dá uma trégua aqui no Rio. Infelizmente, a chuva não dá uma trégua aqui no Rio. E aí, gente, finalizamos aí o banquinho. Ficou muito bom. A gente deu uma leve... Passei uma... Aquelas escovas de brilhar sapato, sabe? Para tirar o excesso. Aí ficou mais rústico ainda Mas eu gostei Ele não vai ficar aqui não, gente Eu coloquei ele aqui na sala Só pra ver como que ia ficar Mas eu acho que ele vai ficar melhor lá no Garden Porque aqui ele nem vai aparecer Olhando daqui, ó Não aparece Eu vou colocar ele lá pro Garden Lá pra nossa área externa Só que hoje tá chovendo muito, gente Aqui no Rio Aí não vai ficar legal eu mostrar lá pra vocês No ambiente Mas eu pretendo colocar ele lá Eu vou colocar uma lanterna Vou fazer uma decoração lá Daí no dia que eu fizer eu mostro pra vocês Em algum vídeo Olha só Só pra vocês terem uma noção De como que tá aqui no Rio, gente Tá chovendo muito, ó Tá tudo encharcado E não tem como eu colocar lá Agora pra mostrar pra vocês Mas eu pretendo colocar ele entre as duas cadeiras Vou afastar essa primeira pra cá E aquela pra lá E ele cabe certinho ali Aí vou fazer uma decoração bem bonitinha Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar Também Dá pra colocar ele lá na parte da frente também Se quiser, né No próximo vídeo que tiver sol Aí eu mostro pra vocês ele lá no jardim Que eu acho que ele vai combinar muito mais do que aqui Só mais um detalhe, gente Além da gente ter parafusado Eu não mostrei no vídeo pra vocês Mas a gente colocou cola aqui com pó de serra Ó Tá vendo? Aí ficou assim, ó O rachado A gente colocou o parafuso Aqui daqui pra cá, né Pra não abrir mais O parafuso vem mais ou menos aqui Até aqui assim, mais ou menos Deixa eu mostrar aqui A entrada do parafuso, ó Tá vendo? A entrada do parafuso aqui, ó Depois eu vou colocar uma massinha ainda Pra dar um acabamento ali Mas aqui nessa Como ficou uma fresta ainda Aí a gente fez isso com pó de serra E ficou um charme, gente Ficou muito legal Como ele vai ficar lá no garden Lá na área externa Eu acho que ele vai combinar muito Bastante Acho que vai ficar muito top Vou finalizar o vídeo por aqui Nesse cantinho, gente Tô muito apaixonada pelo meu banquinho Espero muito que vocês tenham gostado Espero ter dado dicas aí legais pra vocês Que de repente tem algum móvel aí Que tá detonadinho, né Pra botar a mão na massa e repaginar Pretendo colocar ele no próximo vídeo lá Mostrar pra vocês Se Deus quiser vai tá sol E daí eu vou fazer uma decoração mais rústica Que vai ficar muito legal lá no espaço Vocês vão me ver com essa mesma blusinha No próximo vídeo Porque eu já estou gravando o próximo vídeo Que vai pro ar na semana que vem É um vídeo um pouquinho mais demorado de gravar Mas vocês vão amar, gente Vai tá muito legal o conteúdo O próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like E se você sabe de alguém que gosta desse tipo de conteúdo Compartilha esse vídeo Nós estamos com uns 10k, gente Eu conto com a ajuda de vocês Com a colaboração de vocês É muito importante pra gente Também queria dizer que o Paulo tá bem melhor A gente tá só esperando o resultado dos exames, né Dele Mas ele já está melhor Graças a Deus Não deu mais febre nele A gente tá se resguardando, né Não tão saindo na chuva A gente tá se cuidando legal Pra se for infecção urinária Essas coisas Não é muito legal ficar pegando chuva, né Mas graças a Deus Tá tudo certo, tá Muito obrigada pelo carinho E vocês que perguntaram aí A gente fica muito feliz aí Com essa energia positiva de vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau